O problema é criar uma explicação geral. Por exemplo, colocar a questão árabe junto com a questão europeia e junto com o Gupay, ou ainda as mobilizações no Chile, por exemplo, dos estudantes, e aí como quiseram fazer ligações agora com as mobilizações no Brasil. Acho que, obviamente, tem interdependências, tem influências, pessoas circulam, essas redes hoje de mobilização, de contestação, elas são articuladas em âmbito global. Agora, são processos muito diferentes, acho que a gente não pode tentar produzir uma explicação única. Acho que existem diferenças de organização social, diferenças do ponto de vista cultural, diferenças do ponto de vista político, que precisam ser levadas em conta. Ou seja, nem sempre as mobilizações contra ditaduras ou governos autoritários signifique que quem está se mobilizando está propondo uma saída democrática. Porque mesmo no caso da Espanha, em alguns casos, em algumas coisas no Gupay também, não necessariamente são grupos muito democráticos. A gente tem a mobilização, ela pode ser um recurso conservador também. No Brasil, ao meu ver, uma parte importante de quem foi para a rua, agora esse ano, não eram pessoas que estavam mobilizadas por certos princípios e valores democráticos. Nós fizemos entrevista aqui em Porto Alegre, e nós temos grupos bastante conservadores, que na verdade estavam se mobilizando contra certas ameaças, a sua condição relativamente privilegiada na sociedade brasileira. A gente precisa ter mais cuidado, assim, acho que tem muita generalização agora nas discussões do Brasil de junho, não, porque tem na Líbia, porque tem na Turquia, agora tem no Brasil, como se tudo fosse parte, assim, do mesmo. E, obviamente, como eu falei, acho que tem influências, né, essas redes, desde os fóruns sociais mundiais, desde o final do século XX, a gente tem uma conexão de redes cada vez mais intensa e mais densa do ponto de vista da contestação transnacional, agora as dinâmicas locais, elas são muito importantes. Se a gente esquecer isso, a gente acaba não conseguindo entender esses processos. Então, isso em si não significa que essas instituições democráticas, elas se esgotaram, mas, de alguma maneira, significa que elas precisam lidar com um conjunto de demandas, de interesses, enfim, que não conseguem se expressar via os canais da democracia representativa ou mesmo nas fóruns participativas. Porque, no caso brasileiro, depois a gente pode conversar, o Brasil é um dos países que a sua redemocratização mais instituiu mecanismos de participação direta, conselhos, orçamentos participativos. Bom, a gente tem uma diversidade, dezenas de fóruns participativos, mas que também parece que não estão dando conta, digamos assim, do ponto de vista de ser efetivamente mecanismo de expressão. Mas isso me parece que, assim, é constitutivo do que é a democracia. Ou seja, a ideia de que instituições políticas vão absorver todas as demandas, todos os interesses da sociedade, me parece uma certa ilusão, digamos assim. Bom, é constitutivo da política ao conflito, é o constitutivo da política de divergência, é o constitutivo da política democrática. Essas confrontações, e de alguma maneira, boa parte delas escapam os mecanismos tradicionais de representação. Então, me parece que isso é algo constitutivo. Agora, as instituições, praticamente no Brasil, elas têm limitações, que eu acho que elas estão muito marcadas, eu acho que os conflitos trouxeram muito isso à toa, essa insatisfação generalizada na sociedade com o funcionamento das instituições democráticas de representação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto